É desse lugar lindo aqui na cidade de Boulder, a cidade de maior qualidade de vida nos Estados Unidos, que eu gravo esse vídeo para você, para falar das chaves espirituais para atingir o sucesso. O sucesso financeiro, o sucesso nos negócios, o sucesso na vida, o sucesso na sua profissão. Então é muito importante saber que existem caminhos espirituais. Quando eu falo de espirituais, são caminhos que têm a ver com a nossa vibração. Ou seja, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. Então tudo que está na dimensão espiritual, através da nossa mente, ela se manifesta no mundo material. Então a grande questão é a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida. É a gente ter clareza que tudo se manifesta dentro da gente. Não é possível você ter uma vida abundante e próspera se você tem uma mente pequena, se você tem uma mente escassa, se você tem uma mente que está o tempo todo na vibração da avareza, da escassez. Ou seja, é muito importante a gente saber como opera a nossa mente, o nosso corpo. Na verdade, mente e corpo são duas entidades entrelaçadas de forma que a gente possa emanar a vibração correta para que a gente atraia, de fato, um caminho de prosperidade, um caminho de abundância na nossa vida. Então, na Masterclass Salto Quântico, eu estarei trabalhando esses conteúdos com profundidade, onde você vai saber que existem leis espirituais que regem as nossas vidas. Da mesma forma que existem as leis dos relacionamentos, descoberta pelo Bertie Hellen, que eu vou estar falando também nessa Masterclass, existem as leis espirituais que funcionam como chaves. Ou seja, essas leis espirituais têm a ver com a relação que você tem consigo, com a relação que você tem com o outro, com a relação que você tem com o universo. E essas leis operam dentro da gente. Não existe nada fora da gente. Na verdade, nós somos o microcosmos do universo. A grande questão é como a gente entender que estratégia utilizar no nosso dia a dia de forma a estar em sintonia com esse padrão de abundância, com esse padrão de prosperidade, com esse padrão de sucesso. E entender que nós somos, digamos assim, tesouros brutos, pedras brutas, que nós precisamos apenas aprender como lapidar. Esse processo de lapidação é o que eu vou estar ensinando na Masterclass Salto Quântico, que é uma série de quatro aulas gratuitas, que eu estou promovendo a partir do dia 24 de outubro. E você é meu convidado, você é a minha convidada. Eu vou estar trazendo um conteúdo muito especial. Vou explicar de maneira detalhada como a lei da atração opera, de maneira científica, como você jamais viu e que você não encontra no livro O Segredo, nem no filme O Segredo, nem nenhum livro que tem sobre lei da atração, que eu conheça, porque eu fui investigar exatamente onde é que estava a dificuldade das pessoas manifestarem, ou seja, se conectarem a essa dimensão espiritual a partir de chaves que conectam elas com aquilo que elas querem manifestar no seu dia a dia. Então, estou trazendo esse conteúdo. É um conteúdo gratuito, é um conteúdo didático, é um conteúdo mastigado, em função dessa experiência que eu tenho hoje, que me leva a viajar pelo mundo. Esse ano eu já estive na Europa, em cinco países. Estou agora na etapa final da minha turnê quântica nos Estados Unidos. Estados Unidos, viajando por seis estados americanos, levando conhecimentos transformadores, empoderadores e levando para as pessoas essas possibilidades de elas encontrar as chaves. E as chaves estão, sabe onde? Dentro de você. Então, é exatamente isso que eu vou estar mostrando nessa Masterclass. E eu fico muito feliz de ter você nos acompanhando. E fique à vontade para compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam se colocar no movimento de despertar, de ter mais clareza, de acessar o que tem de melhor, para que a sua vida destrave, para que a sua vida tome um novo sentido, para que a pessoa possa entrar num campo de abundância e de prosperidade, e que isso aconteça de maneira consciente. E que a sua transformação, ela resulte na transformação do mundo, no mundo melhor. E que você possa também, ao adquirir o conhecimento, compartilhar e expandir, porque é uma das formas que nós contribuímos para a nossa abundância e prosperidade, e a gente nos colocando a serviço de um mundo melhor. Então, tudo isso vai estar bem detalhado na Masterclass, e eu aguardo você. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.